Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo e sim, vocês estão vendo um vídeo aqui no canal. Sério, vou explicar para vocês. Agora, de vez em quando, não vai ser sempre, não prometo todo domingo, mas de vez em quando vai ter uns videozinhos extras aqui no canal. E nesses vídeos extras eu vou falar sobre coisas diferentes de tradução. Toda quarta-feira é dia de vídeo aqui no canal e as quartas-feiras eu sempre ponho vídeos do tradutor iniciante, que são vídeos com dicas para quem quer ser tradutor, para quem está começando nessa profissão. Então, toda quarta-feira tem vídeo com dicas para você que quer ser tradutor ou para você que já é tradutor. Às sextas-feiras tem vídeo com dicas para mulheres, tá? É uma playlist exclusiva para mulheres. Então, se você for ver algum vídeo dessa playlist, pode ter certeza que, se você for homem, talvez nada ali te interesse, porque são dicas para mulheres. Mas, aos domingos, quando tiver um vídeo extra, vai ser um vídeo assim, geralzão, tá? Que vai ser um vídeo que eu resolvi fazer assim, para a gente se conhecer mais. Eu vejo que muita gente me conhece, mas muita gente me conhece como tradutora e não me conhece como pessoa, né? A aula... Então, não. Eu trouxe um pouquinho, vou trazer um pouquinho, né? De vez em quando, alguns vídeos extras, que são vídeos assim, né? Para a gente conversar, para a gente se conhecer mais, para vocês me conhecerem mais. E, é claro, eu vou conhecendo mais vocês, né? Pelos comentários que vocês vão deixando aqui embaixo, que eu sei que vocês vão deixar comentários. Assim, a gente vai tendo uma troca e quem tiver sugestão também de vídeo, o que queira que eu faça, eu vou fazer também. E, assim, eu achei legal, para começar essa série de vídeos extras, responder uma tag que eu vi. Não lembro onde eu vi essa tag. Enfim, foi em algum canal ou em algum blog aí que eu sigo. E eu achei bem interessante, eu pensei, bom, eu vou fazer essa... vou responder essa tag. Para as pessoas saberem um pouquinho como é que começou esse meu blog, como é que eu comecei aqui no canal, né? Então, assim, meio que um bate-papo, tá? Bom, então a tag que eu vou responder para vocês hoje é a tag meu blog e eu. E eu estou aqui com as perguntinhas, tá? Que eu acho que vai ajudar vocês a me conhecerem um pouquinho mais, a entender um pouquinho mais do porquê que eu criei o blog, do porquê que... né? Como surgiu, enfim. Então, vamos à primeira pergunta, né? Para o vídeo também não ficar muito longo, não ficar cansativo. Por que criou o blog? Bom, eu criei o blog Tradutor Iniciante porque eu queria dar dicas para as pessoas que estavam começando na tradução. Que eu lembro que quando eu comecei, eu tive muitas, muitas, muitas dúvidas, muita dificuldade, dificuldade de encontrar mesmo informações. E eu pensei, bom, deve ter outras pessoas assim também, né? Sei falar que meu marido sempre dizia para mim, ah, Laila, faz um blog, faz um blog, precisa criar conteúdo, não sei o quê. E eu pensei, gente, mas blog de quê? Eu estou, desde quando eu estava começando, eu falava, eu estou começando na tradução, eu não sei que blog que eu vou criar. Como é que eu vou criar um blog, escrever e tem tantos tradutores aí que tem mais tempo de carreira do que eu, né? Aí tá. Aí o tempo foi passando, foi passando, foi passando e eu não tinha ideia de blog. Até que um dia, eu estava no meio de uma aula da pós-graduação e fizeram uma pergunta lá. E eu vi que eu sabia responder aquela pergunta. Claro, não perguntaram para mim, perguntaram para o professor que estava dando aula. E eu vi que eu sabia responder aquela pergunta. E eu fiquei assim, gente, é isso. Eu posso dar dica para pessoas que estão começando a profissão, né? Como tradutor e, assim, dicas, informações de coisas que você não encontra na internet. E assim surgiu o Tradutor Iniciante. O Tradutor Iniciante começou em 2013. Eu tenho um outro blog também que eu criei, mas que eu não alimento muito ele com posts, porque fazer um post dá trabalho, precisa de tempo. Então, o blog também assinei jogadinho. Eu deixo até aqui na caixinha de descrição do vídeo para quem quiser acessar, mas o último post já foi há muito tempo. Eu criei o blog para dar dicas para tradutores iniciantes. E o outro blog eu criei para me distrair, para escrever mesmo, porque eu amo escrever. Então, assim, seria mais um passatempo para mim, quando eu estivesse sem trabalho, coisa que não tenha acontecido, né? Porque quando eu não estou traduzindo, eu estou gerando conteúdo para o Tradutor Iniciante. Então, eu meio que estou sem tempo de escrever nesse outro blog. Se vocês quiserem, depois eu faço uma tag dessa para o outro blog, tá? Mas eu acho que o outro blog não precisa de uma tag. Enfim. Segunda pergunta, como escolheu o nome do blog? Pois é, então, o Tradutor Iniciante, eu fiquei pensando, gente, qual o nome que eu posso dar para o blog? Eu tinha pensado, a princípio, eu acho que ninguém sabe dessa história, mas, a princípio, eu tinha pensado em Tradin. Trad, de tradutor, em, de iniciantes. Mas esse nome já estava sendo usado e eu não poderia usar. E eu ficava com medo de botar um nome, assim, muito gigante, ou algum nome que as pessoas não soubessem meio que pronunciar ou não entendessem, não fizesse sentido. Mas aí eu pensei, ah, Tradutor Iniciante, né? São as pessoas, o público para o qual eu vou falar. Então, eu acho que Tradutor Iniciante fica legal. E ficou. O nome estava liberado e tal. Então, eu peguei o nome Tradutor Iniciante para mim e criei o blog, comecei a postar dicas, né? Depois surgiu a fanpage e depois surgiu o canal. Enfim, por aí foi. Terceira pergunta. Quando o blog foi criado? Bom, o blog foi criado, como eu falei, em 2013. Foi no dia 5 de outubro. Era um sábado e eu estava no meio de uma aula da pós-graduação. Foi quando eu tive a ideia e eu já aproveitei para botar a ideia em prática. Quarta pergunta. Qual é o assunto principal que o seu blog aborda? Tradução. O assunto principal do blog Tradutor Iniciante é sobre tradução? É sobre dicas mesmo, tá? E ali tem evento, tem dica, tem bate-papo mesmo, né? Eu sempre tenho uma atualização no blog, no canal. Enfim, eu sempre coloco lá para vocês ficarem sabendo. Então, assim, eu uso o blog, o canal, a fanpage, tudo como um canal de bate-papo para vocês. Como se fosse assim, eu gosto de passar essas dicas como se a gente estivesse conversando mesmo. Então, o blog aborda justamente essas dicas para quem está começando. Quinta pergunta. Quem fez o seu layout? Quem fez o meu layout foi o Google. Eu peguei o layout que já estava pronto. Meu blog é o blogger, né? Do Google. E tinha o layout já pronto. Eu escolhi, achei legal. Achei que ficou bem clean, bem fácil de usar. E escolhi. E não sei quem já reparou, né? Mas tem aqueles passarinhos voando. E eu achei aquilo o máximo porque eu estava saindo. Eu sou pedagoga, né? Por formação. Eu sou graduada em pedagogia. Mas eu trabalhava no banco. E, enfim. Eu larguei tudo para ser tradutora. E eu entendi aqueles passarinhos como você alçando novos voos, né? Então, eu gostei muito daqueles passarinhos. E eles passaram a ser meio que um símbolo do tradutor iniciante. Por isso que eu mantive aquele layout até hoje. Eu não pedi para ninguém fazer. Eu não paguei para ninguém fazer. Eu mesma que fiz tudo, tá? Aliás, eu sempre que faço tudo, assim, do tradutor iniciante, sabe? Capa de Facebook, capa de YouTube. A única coisa que uma vez eu pedi foi para fazerem o layout do meu cartão de visitas do tradutor iniciante. Mas, eu não gostei. Eu achei que ficou muito pequeno. Eu não gostei da qualidade. Enfim. Seis. Sexta pergunta. Fale um pouco do seu layout e o que ele representa. Ups. Acho que eu já falei. Então, meu layout tem aqueles passarinhos, né? Que, para mim, significa que estamos alçando novos voos, né? Estamos partindo para o mundo, para uma nova descoberta. E juntos. Tanto que eu não posso ver um passarinho voando, uma gaivota voando, né? Que eu viro para o Tiago, para o meu marido, já falar assim. Olha o tradutor iniciante. Virou o símbolo, gente. Para mim, o símbolo do tradutor iniciante são os passarinhos voando. Sétima pergunta. Você pretende fazer do seu blog o seu trabalho? Gente, eu considero o meu blog o meu trabalho, tá? Um dos meus trabalhos, né? Porque o meu trabalho mesmo é tradução. Mas, eu considero, sim, o blog um trabalho. O tradutor iniciante, eu considero como o meu trabalho. Porque eu faço, assim, de coração. E eu sinto que o blog ajuda muita gente. Muita gente fala que o blog ajuda muito. Então, eu considero, sim, o meu trabalho. Eu faço da melhor forma que eu posso. Mas, eu não transformo o blog em algo, assim, cansativo. Apesar de, uma das minhas metas desse ano. É colocar, pelo menos, um post por semana no blog. Eu não, assim, não quero fazer disso algo maçante. Não quero transformar isso em uma exigência muito grande. Porque eu quero que o blog tenha conteúdo. Então, por exemplo, toda segunda-feira, o blog é atualizado com um post. Vamos supor que eu não tenha um assunto, uma dica, alguma coisa para postar numa determinada segunda-feira. Eu não vou me martirizar por isso. E não vou escrever qualquer coisa no blog. Eu quero até deixar isso bem claro. Porque, se não, acho que não faz sentido, né? Se eu for escrever, tipo, para encher linguiça, eu acho que vai ficar muito chato. Vocês vão perceber que estão de qualidade, né? Então, assim, eu prezo por qualidade acima de tudo. E, se eu não tiver assunto, eu vou ficar devendo aquela segunda-feira. Mas, eu também não ganho nada com o blog, tá? Meu blog não é monetizado. Talvez um dia passe a ser, não sei. Mas, eu não, mesmo não recebendo dinheiro pelo blog, pelo que eu faço, eu considero, sim, o blog meu trabalho, tá? Até porque eu falo do que eu gosto. Então, para mim, é meu trabalho. Eu considero meu trabalho mesmo não ganhando dinheiro com o blog. Oitava e última pergunta. O que você diria para os blogueiros que começaram agora? Ou que estão começando agora? Gente, assim, eu não sei se alguém que está me vendo aqui é blogueiro ou se pretende ter um blog sobre o assunto que for. Mas, o que eu digo é escreva sobre o que você gosta. Porque escrever um blog dá trabalho. Como eu falei para vocês, eu tenho um outro blog. Mas, faz muito, muito tempo que eu não atualizo esse meu outro blog. Porque você realmente precisa de tempo. Você tem que ter tempo para escrever o post. Aí, você vai ver a imagem legal para o post. E, enfim, são vários detalhezinhos, sabe? Então, assim, se você não gosta, você vai parar de escrever. Se você não tem tempo, você vai parar de escrever. Então, assim, a dica que eu dou é se você quer ter um blog, escreva sobre o que você ama. Seja organizado para você conseguir atualizar o blog de tempos em tempos. Se você quiser transformar do blog o seu trabalho, aí você tem que ser, nossa, muitíssimo mais organizada. Tá? Porque, como eu falei, eu tenho dois blogs. Um eu considero meu trabalho. O outro é meu passatempo. Então, eu quase não posto nele. Porque nem sempre eu tenho tempo para passar. Tá bom? Então, assim, o mais importante é isso. Faça o que você gosta. Faça aquilo que você ama. Faça aquilo que você acredita. Escreva sobre isso e mostre para o mundo seus pensamentos e tudo mais. Gente, essa foi uma tag bem rapidinha. Foi bem para vocês me conhecerem mesmo. Mais um pouquinho. Esses vídeos extras não vão ser vídeos só de tags. Mas, de vez em quando, se eu encontrar alguma tag legal, eu posso trazer para vocês. Para vocês me conhecerem mais. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum determinado assunto também, é só deixar aqui no comentário que eu faço vídeo sobre o assunto que vocês quiserem. Deixem sempre suas sugestões. E é isso, gente. Um bom domingo para vocês. E que vocês tenham um início de semana abençoado. Um início de semana maravilhoso. Com bastante trabalho. Com bastante diversão. Com bastante novidades boas. Com muitas surpresas boas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre o blog, deixa o seu joinha aqui no canal para ajudar na divulgação do canal, para ajudar o canal a crescer. E é isso. Até o próximo vídeo extra. Um grande beijo. Tchau, tchau.